A decisão foi do Senado, mas é do Supremo que os partidos da base aliada do governo Temer esperam a palavra final. Democratas, PSDB, PPS, PMDB e Solidariedade assinaram o mandado de segurança. Eles pedem que seja considerada ilegal a segunda votação realizada no Senado, quando os parlamentares decidiram que mesmo após o impeachment, Dilma poderá continuar exercendo função pública. Também querem que seja concedida uma decisão provisória para que Dilma não possa assumir nenhum cargo público até a decisão final do Supremo. Não cabe um destaque sobre a norma constitucional e não cabe um destaque sobre um quesito. O quesito é único e como tal você não pode parcelar. Esta arrumação, ou seita, isso aí, feito num ajeitamento, porque na verdade isso é um ajeitamento, não é? Grosseiro. O PMDB mudou várias vezes de opinião sobre apoiar ou não o recurso no Supremo. Depois de idas e vindas, acabou assinando o documento. Em viagem com o presidente Michel Temer à China, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é do PMDB, negou que existam divisões na base aliada. Pelo contrário, isso é uma questão episódica, pontual, que já passou. Nós temos que olhar para frente e construir uma agenda nacional. Temer disse que não cabe a ele questionar as decisões dos senadores. Se o Senado tomou essa decisão, certa, errada, não importa, o Senado tomou a decisão. E parece que ela está sendo questionada agora juridicamente. Então ela sai agora do plano exclusivamente político para o quadro de uma avaliação de natureza jurídica. O senador Romero Juca disse que a ação no Supremo foi uma decisão da base aliada, inclusive para evitar brechas em futuros julgamentos de cassações. É importante que o Supremo diga qual o encaminhamento, porque outros assuntos correlatos virão à tona com outros parlamentares. Portanto, é importante que isso fique muito claro para o Congresso, para a sociedade brasileira e para a própria justiça. Até o fim da tarde, o Supremo Tribunal Federal já havia recebido 10 ações contra o fatiamento da votação do impeachment. Rosa Weber é a relatora. Os ministros do Supremo vão ter que decidir. Na lei antiga havia realmente uma aquisitação separada. Pela Constituição atual, a aquisitação é única. Mas isso vai ser objeto de julgamento. E aí pode-se entender, em primeiro lugar, que foi uma vontade do parlamento aquela decisão. Ou então que houve realmente uma violação constitucional. Numa entrevista à imprensa internacional, ao lado da ex-presidente Dilma Rousseff, o advogado José Eduardo Cardoso disse que não acredita que o STF anule apenas uma das votações. Na medida que houve a garantia de que ele não está, um senador pode ter dito, bom, eu vou votar pela absolvição da primeira, mas vou votar pela suspensão da primeira. Então não é possível cindir essas votações quando elas são em sequência e podem implicar em valoração distinta, obviamente, pela existência das duas. A advogada Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment, alertou mais cedo, numa rede social, que os recursos podem provocar a suspensão de todo o julgamento do Senado, que teria que ser refeito. Nesse caso, ela lembra que depois de 180 dias de afastamento, Dilma pode voltar ao cargo, prazo que venceria em novembro. Não consigo compreender como os partidos que apoiaram o impeachment e os movimentos que também apoiaram o impeachment vão agora questionar uma decisão do Senado que é o juízo soberano para se manifestar sobre os crimes de responsabilidade, tanto no que concerne aos crimes, como no que concerne à pena. Anular a votação do impeachment nem passa pela cabeça dos integrantes do PSDB. O presidente do partido, Aécio Neves, disse que o objetivo do recurso no Supremo é fazer um reparo constitucional. Segundo ele, o fatiamento do artigo 52 da Constituição foi ilegal. E apenas isso precisa ser corrigido. Eu acho que o que vai ocorrer, efetivamente, é a possibilidade do Supremo normatizar essa questão daqui por diante. Se o Supremo vai entrar na questão do mérito, eu tenho dúvidas. Até porque ele tem afirmado de forma reiterada ao longo do processo, através de vários dos seus ministros, que quem decide a questão do mérito é o Senado da República. O Supremo Tribunal Federal não tem prazo para julgar os recursos.